Boa tarde. Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer uma aula sobre história da música, certo? História da música. Como é que começou essa questão do nome das notas? Quem inventou isso? Como era que funcionava a música nos seus primórdios? Quando começou mesmo o movimento de música? Quando começou essa questão de a gente escrever a música e para outras pessoas lembrarem, outras pessoas fazerem essa música depois, né? Para ela ficar guardada. Não tem como você fazer isso com a nota escrita literal, né? O português, o espanhol. Essa escrita nossa, né? Então, foi preciso fazer uma escrita diferente. Uma escrita que você coloque o som em determinado tempo. Então, o homem inventou a partitura, certo? Mas de onde veio isso, né? Isso surgiu com um monge chamado Guido de Arezzo. Ele que inventou o nome Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. E ele decorava os sons usando a mãozinha. Ele fazia na falange dos dedos e contava e depois escrevia desenhado na mão, como era que apontava na mão para fazer tal nota ou tal altura, né? Então, depois que ele fez isso, ele colocou o nome das notas, né? Que foi retirado em um poema. O poema se chama Hino a São João Batista. Então, ele está em latim. Ele está no material de vocês, o poema e a tradução dele, tá? Vou só ler aqui, mas você está com os materiais já. Então, utica antilaxis, renosseri fribis, miragestorum, famuli taurum, solve populi, labirreatum sancte iones. Então, esse era o poema. Então, cada começo de frase era ut, ré, mi, fa, sol, la, san. Só que depois, o ut foi trocado pelo Dó. Pelo... Como é o nome dele? Ah, Giuseppe Doni. Então, ele cortei o ut e colocou o sobrenome dele, Dó. Doni. Então, ficou Dó. E o Si ficou o Sancte e o Johannes. Então, ficou o S do Sancte e o I do Johannes, certo? Eu vou colocar aqui pra vocês. Não sei se dá pra ouvir bem o áudio. Como é que ele foi feita a... Como é que é cantado, né? Então, eu vou botar um áudio aqui pra vocês ouvirem. Então, eu vou botar um áudio aqui pra vocês ouvirem. E aí, eu vou botar um áudio aqui pra vocês ouvirem. E aí, eu vou botar um áudio aqui pra vocês ouvirem. Depois que ele fez esse tipo de notação nas falanges, Então, passou a se escrever a partitura na Neumann. Neumann são um tetragrama, né? São quatro linhas e quatro espaços com uns quadradinhos. Cada quadradinho significava que você tinha que fazer uma nota assim, ou assim, ou tanto tempo. Então, eles foram registrando a música, colocando esses pontinhos nessa tetragrama, e embaixo colocavam a letra. Dessa forma que eles conseguiram gravar, registrar a música, para que outras pessoas pudessem tocar. Foi daí que nasceu a nossa partitura. Tem mais de mil anos, né? Mais de mil anos. Então, é interessante demais isso aqui. Então, ele revolucionou a anotação musical, né? Que criou, na verdade. Então, essa é a origem das notas musicais. Certo? Eu deixei um exercício aí no material de vocês. Eu vou abrir aqui. O exercício está como oitavo ano, mas é fácil e dá pra vocês fazerem, certo? Então, sobre esse assunto de guise de areso, indica a alternativa incorreta. O que é que está errado, tá? Então, a anotação neumática era usada pelos cristãos na Idade Média, dotada de símbolos, como por exemplo, o neuma. Verdade, a gente viu isso agora, né? Neuma, o tetragrama, aqueles quadradinhos. Eu vou botar uma foto do material de vocês, de uma partitura de neuma, tá? Gui de areso sistematizou a grafia musical, verdadeiro também, certo? Ele sistematizou, ele criou a manosofa, como eu falei agora há pouco, e também ele marcou e grafou numa folha. E depois disso, ele usou tetragrama, que são os mesmos. A fórmula da escrita musical conhecida como partitura não comporta o símbolo das notas musicais. Errado, né? Comporta sim, ele é suficiente pra isso. Tá vendo como tá fácil? Então, a resposta é a letra C, né? Isso aqui tá errado. Vamos olhar as outras. Uma partitura pode comportar qualquer tipo de escrita musical, além do elemento chamado pentagrama. Sim. Temos trinados, temos mordentes e... Um monte de símbolo, né? Você pode fazer um chiado. É só anotar na partitura. Não precisa estar na pentagrama, né? Você pode colocar a letra, por exemplo. O tempo e o silêncio entre as notas musicais são descritos no pentagrama? Sim. A gente viu isso na sala de aula, né? O tempo são as figuras, né? Semibreve, mínimo, semino, cocheia. E o silêncio é as pausas. Pausa de semino, pausa de semibreve, pausa de mínimo, pausa de cocheia. Não é fácil? Então, vocês respondam aí, coloquem na sala de aula, tá ok? Coloquem na sala de aula. Só interagir lá comigo, ok? Muito bem, obrigado. E até a próxima. E aí E aí